Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 276 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Trebello como sempre abrindo alas para uma edição muito especial, né, Charles do Bronx campeão do mundo E hoje a gente vai tentar prever o futuro, né, bons clarividentes que não somos, né, mas vamos tentar imaginar os próximos passos do Charles do Bronx, as dificuldades e também falar um pouco sobre essa trajetória que é não só brilhante, mas única, né, Charles do Bronx depois de 28 lutas se tornou campeão do UFC É a mais longa trajetória de uma estreia até um título, passando inclusive Michael Bisping, que demorou 26 lutas para ser campeão do mundo, né E a forma como foi também é absolutamente estonteante, né, levando o knockdown, sofrendo demais no primeiro round e depois virando a luta, né, quase um filme, né, uma história de Hollywood Tanto foi um impacto que ele ganhou mais de 600 mil seguidores aí em 24 horas, tem mais de um milhão de seguidores agora, Charles do Bronx E pra me ajudar a analisar toda essa noite aí de brilho e glamour, temos o time caseiro Finalmente nos reencontramos aqui com ele, o CEO do sexto round, o Lucas Carrano, meu patrão, como vai, querido? Não te aguento mais, hein? Fala, Renato, fala André, que tá de volta, né, já deu spoiler, também não tem porquê ficar escondendo muito Finalmente temos ele de volta aqui, e não, recíproca não é verdadeira não, cara, eu ainda aguento, Renato, mais um pouquinho, mais um pouquinho eu ainda aguento Vamos ver até onde vai Tu aguenta tudo, Carrano? Que jeito nenhum 3 minutos de podcast, a gente já tá nessa, 3 minutos nada, 1 minuto, né E temos ele aqui, o grande galã de Niterói, André Azevedo, que voltou do quarto mês de férias, né, de 2021 E não tem obra hoje, né, André? Hoje é um dia atípico Cara, olha só, primeiro quero dar um abraço, né, dizer que tava com saudade dessa resenha com os amigos De bater esse papo com todo mundo que nos ouve aqui, né, é um prazer estar aqui de volta E a galera tem caído nesse trust talking de vocês aí, o pessoal nas redes sociais vem me cobrar das férias Então, pô, eu tirei uma semana de folga que eu tinha que tirar por conta dos problemas de RH Que eu não tirei férias ano passado Os caras ficam falando que eu moro em mansão, que as obras não param Aí, nem o que se esquece, vocês fazem isso pra camuflar, nem o que se esquece Que, pô, estamos lidando aqui com um grande empreendedor da internet Praticamente o Peter Jordan Peter Jordan do MMA, Renato Rebelo O pai dele é o dono da internet O pai dele é o dono da internet Não, e o outro, você tá falando dele aí, Carrano, mas você, pô, conhecido lá no Oriente Médio Como o Sheik Al-Abdu Carrano Cara que anda de jet ski no Golfo Pérsico Enriqueceu com petrodólares Ficam falando de mim Isso é trust talk, não estava aqui semana passada pra me defender Mas hoje estou E meus amigos e amigas na internet me defenderam E estiveram comigo esse tempo todo Um beijo pra vocês Maravilha, pessoal, mas vamos cair aqui no UFC 262 Que evento, né? Que evento, último sábado André, começar você que você não tem vergonha de assumir suas emoções, né? Você disse o quanto você já sofreu antes dessa luta O quanto você gosta do Charles Como foi pra você assistir ao vivo? Onde é que você não estava trabalhando na transmissão, né? É, mas eu não consegui assistir ao vivo, na verdade Porque às 11h30 da noite No primeiro round da luta da Vivi Meus olhinhos já estavam começando a baixar de sono, né? Porque eu sou um cara que dorme cedo Quando não trabalho Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei Eu não olhei nada de WhatsApp Não vi nada Botei no aplicativo do combate pra assistir à luta E, cara, me emocionei de verdade Me emocionei mesmo, sabe? Porque eu assistindo ali Eu achei que ele ia perder no primeiro assalto E aquela blitz toda, né? Que a gente não vai chover no molhado aqui Todo mundo viu E voltar pro segundo round logo no início Daquele jeito E vencer por nocaute Cara, foi emocionante mesmo Eu não tenho nenhuma ligação pessoal com o Charles Já o vi pessoalmente uma vez só A gente mal se falou Só se cumprimentou Mas é um garoto que eu acompanho a carreira desde sempre Fiquei muito feliz, cara Fiquei muito feliz com esse desfecho A trajetória Do jeito que foi, né? Com sofrimento A última vez que eu lembro que eu torci tanto assim Pra um cara vencer Foi o Durinho Que é meu amigo há muitos anos Todo mundo sabe disso E agora com essa vitória desse cara Pô, realmente, cara Fiquei emocionado Fiquei ainda minutos, assim Depois que eu vi a luta Eu falava com a minha mulher Caraca, Paula Mexeu comigo mesmo o título desse moleque Tô emocionado Pô, que isso, cara? Você é burro velho Trabalha com esse negócio Tá aí todo emocionado Falei, tô De verdade E não tenho vergonha de esconder não, cara Foi Mexeu mesmo É, o Charles, ele tem um lance, né? O público parece que gosta de proteger o Charles, né? Uma coisa como se fosse um dos nossos, né? Tem um carinho especial Você vê os comentários lá do vídeo que eu fiz pós-luta Todo mundo emocionado Dizendo que nunca torceu tanto por uma pessoa E quando o Charles, uma passagem minha, né? Quando o Charles estreou no UFC Ele era invicto Acho que ele era 11-0 Alguma coisa E tava nocauteando Finalizando todo mundo E eu trabalhava na Globosat, né? No Sport TV Onde o André trabalha hoje E eu lembro muito bem da estreia dele no UFC Ele vinha como um fenômeno, né? E 28 lutas depois Depois de altos e baixos O cara virou campeão do mundo Carrano, duas perguntas pra você A primeira é Como é que foi a sua reação? Se você tem esse Como a maioria do público Tem uma visão diferente do Charles, né? Uma coisa assim de representante e tal Não é um brasileiro qualquer que venceu É um dos nossos Como diz o Fabrício Verdun E se você acha que por esse aspecto do Charles Esse, de repente, carisma Esse jeito dele, né? Menino da Baixada Santista Um cara simples, né? Ele pode provocar alguma coisa no mercado brasileiro, né? Do público consumir mais MMA De ele ser mais visto De ele ser um cara mais acompanhado E reaquecer o nosso mercado Ó, vou fazer Vou responder de trás pra frente, né? A primeira é que eu acho que Sem dúvida ele tem esse potencial Mas esse potencial tem que ser explorado De alguma forma E só vai acontecer Até por conta dessa personalidade Não é uma personalidade expansiva, né? Ele é um cara que chama atenção A história Até vou dar um exemplo assim Pessoal No domingo de manhã Eu tava acabando de editar O último vídeo aqui Que a gente publicou, né? Nas três resenhas que você soltou No domingo E aí minha mãe tava acordando E aí ela perguntou pra mim Falei, você virou a noite? Eu falei, é Eu acordei de madrugada Pra poder editar os vídeos aqui e tal E o brasileiro ganhou e tal Ela, é Como é que ele é? Quem que é? Eu conheci ele? Eu falei, não Aí eu contei mais ou menos Mostrei um vídeo pra ela Minha mãe falou Nossa, eu não conhecia esse cara Mas agora Toda vez que eu ver falar Do nome dele Eu vou torcer Porque que história bonita Que menino legal Ela viu que ele Ajudava muito o pessoal Da comunidade Depois começou a procurar Ver me mostrar Perguntando se era ele mesmo Na motinha lá Com as cestas básicas e tal Então assim Precisa de algo Pra poder catapultar essa história Ela tem potencial, entendeu? Mas ela por si só Não vai gritar Pros quatro mundos Então vai depender De como isso vai transitar Por todos os lados E assim Da minha parte, cara Eu tenho, obviamente Eu não sou Não vou aqui Falar que eu sou Nossa, tô num pedestal Um ser superior Que não se envolve Eu tenho, obviamente Um envolvimento emocional Com o esporte Porque a gente cobre E vive isso no dia a dia Fiquei muito feliz Pela vitória do Charles É um cara que também Não tem assim uma relação Já tive com ele Algumas vezes, poucas Eu conheço muito bem Tenho uma relação De boa amizade Com um dos técnicos dele Que é o Diego Lima Da época que a gente Pô, vários atletas dele Lutaram no Brave E tal A gente convivia muito Lá pelos bastidores Até mandei uma mensagem Pra ele parabenizando depois Mas é essa parada Não é o fato de você Conhecer e gostar do cara Porque você conhece ele Ele é seu amigo É porque a imagem dele Realmente transmite Algo muito legal É essa coisa Eu lembro de uma entrevista Muito velha que ele deu Que ele mostava a casa dele Uma casa super humilde Muito parecida com várias Que tem aqui perto de casa Por exemplo Até em alguns aspectos A minha tem um quintal Um quintal não Um corredorzinho atrás Que parece um corredor Que tem aqui atrás de casa E ele tinha um cachorro Que chamava Chorão E eu gosto muito de Ali Brown Jr Eu lembro bastante disso Me marcou muito Então assim Tem essas coisas que pegam a gente É verdade E também tem o como O como aconteceu Essa vitória Às vezes as pessoas Subestimam A importância De bons rivais De sofrimento De viradas Daquela montanha russa Dentro da luta Muita gente acha Que ser um campeão Dominante É o que atrai Na verdade é o contrário Não existe Mohamed Ali Sem Jorge Fora Sem Joe Frazier O maior da história do boxe Foi um cara que era zebra Nas principais lutas E o Charles ter passado Aquele perrengue No primeiro round Ele engrandece a vitória Ele faz ser maior ainda E eu acho que essa será A trajetória dele Porque o Charles Ele era zebra Contra o Tony Ferguson Muito parecido com isso Ele estava ali Parecido com o Michael Chandler Contra o Poirier Pode ser que seja zebra Contra o McGregor Não sei Ele dificilmente Vai ser um supra-sumo Do domínio Do ponto de vista Do público Porque ele é um cara Que sofre O pessoal lembra Das derrotas dele E tal E isso pode Crescer o legado O Charles do Bronx Ficar cada vez maior Exatamente porque São batalhas Ele está indo Para uma coisa Muito dura Dificilmente Dificilmente você vai Atropelar Quando você chega Nesse nível de competição E caras que faziam isso Como Demetrio Johnson John Jones e tal Viram um lugar comum Ah vai vencer Ah vou assistir Vai ganhar Entendeu Não tem tanta emoção Faz sentido André? É faz Faz sentido E eu adiciono uma coisa Até que para essa luta Ele já veio Já veio mais arrumadão De paletó de blazer Alinhado De óculos escuros Mas a gente tem muito Na cabeça Aquela imagem do Charles Garoto Franzino Camiseta Camiseta De óculos de grau Aquele óculos de grau Bem de nerd mesmo Aquela lente Bem pesada Então tudo isso Adiciona Esses elementos De fragilidade Que a gente colocou E que no fim das contas De frágil O bicho não tem nada O moleque está um monstro Porque além de Tecnicamente O mental está muito forte Agora Você tocou Num ponto aí De momento E de torcida A gente viu Inclusive Porque assim Para o Brasil A coisa Efervesceu muito A torcida estava gigante Os olhos Estavam no Charles E tudo E muita gente falou Do lance do embedded Eu vi muita gente Falando na internet Até eu falei Forçaram um pouco A barra para o Chandler Mas a gente tem que Para pensar também E olhar Num ponto de vista De negócio Né gente Que assim Eles venderam Os ingressos Porque tinha o Nate Dias E o Leonel Na parada Então vendeu tudo rápido Saíram E a venda de pay per view Precisava ser alavancada Aí tem outro ponto O Charles Ele certamente Cativou e conquistou Nós O público mais hardcore Que acompanha o MMA Mais atentamente A grande questão É se ele consegue Passar para o público Médio brasileiro Que é o Tipo a mãe do Carrano Né que o Carrano Acabou de citar a história E aí Num outro ponto O público americano Que é o que Mais rentável Que dá dinheiro Mas aí precisa do inglês O que o Charles Fala para a gente A gente se reconhecer nele O Carrano gostou O cachorro era chorão Do fundo do quintal da casa Aparece a casa dele Etc e tal Isso é para nós Consumo interno O americano Fica completamente Alienado A essa personalidade Né Então é outra coisa É Mas vocês Vocês concordam comigo Que Fizeram todo esse lobby Fizeram o Embedded lá Bem focado no Chandler Para o público americano Tudo bem que O Charles não Tem esses pontos aí Faltando o que você falou Mas assim O público americano Olhou Viu Comprou o Chandler Só que em cima do octógono Eles viram o que o Charles Fez com o Chandler E a quantidade de seguidores Pegou por tabela Exatamente E assim Viram que Mesmo que o cara Não seja muito conhecido Nos Estados Unidos Ele mostrou em cima do octógono Aquele e veio Eu lembro muito do Anderson Silva Que também não falava inglês E tudo E assim E foi o Anderson Silva É verdade Agora a gente tem que olhar Um pouco mais à frente Né O que que O futuro espera Para Charles Dubronx Existem muitas possibilidades Né Eu citei que a possibilidade Aí mais romântica Acho que pelo menos O fã brasileiro Gostaria de ver A Charles Dubronx O Vasco Habib Numa Gomedov Quem não quer ver Essa luta agora Né Mas assim Isso é romântico Não sei se é muito factível Não sei se o Habib Mudaria de ideia do nada Por causa do Charles Né Agora O que parecer mais provável Que eu citei até no meu vídeo Da resenha É o vencedor De Dustin Poirier Vasco Conor McGregor Né Que luta no dia 10 de julho Você faz o desafiante Número 1 Se for o McGregor Charles Dubronx Vai encher os burros De dinheiro Né Porque McGregor Lutando pelo cinturão Charles tendo Fatiazinha no pay per view Que delícia né André Porra delicioso Né Ou não Nossa Muito né Delicioso Perfeito Perfeito E o Charles Já fez nessa luta Na casa Eu acho que 650 mil dólares Tirando Adicionando já O bônus E O dinheiro A grana da Venom Né De usar as roupas E tal É tipo Quase 700 mil Que porra A gente tá falando De 4 milhões de reais Né Não vai pro bolso dele Isso limpo Tem a mordida Do leão Tem o empresário Tem a equipe Etc Etc Mas né O Charles Já botou uma bolada Com o McGregor A gente tá falando De pelo menos O dobro ou triplo disso Agora O Dana White Que não é um cara Que dá ponto sem nó Quando perguntado E aí Dana O Charles Então pega o vencedor De McGregor E Dustin Poirier Claro Não sei o que Ele A resposta do Dana White É não sei Vamos ver E o Dana White Quando ele fala isso É que ele já conversou Ele já sondou E não gostou Do que escutou Entendeu Tipo Se o McGregor ganha Ele não sabe Se pode controlar Tão bem o McGregor Do McGregor Querer de repente Cinturão de cima Ou a super luta de boxe Entendeu E o Dustin Poirier Seria um pouco mais fácil Claro que ele quer Ser campeão linear Mas de repente Tem um impasse aí Na negociação E ele disse Vamos ver Esse vamos ver Do Dana White É sempre Tem coisa aí E o que pode acontecer De alternativa É óbvio que o provável É que seja por ele Ou o McGregor Mas o que pode acontecer De alternativa É botarem Charles Dubron Que se demorar Vai que um machuca No dia 10 de julho Tem alguma lesão Alguma coisa assim Pode ser que botem O Justin Gates E a primeira defesa De cinturão do Charles Seja contra o Justin Gates Eu não ficaria Muito surpreso Se isso acontecesse O que vocês acham? Charles Dubron Versus Justin Gates Meus queridos André Carrano Obviamente é uma luta Muito difícil O Justin Gates Ele vai ter uma característica Claro Ele tem Particularidades diferentes Mas vai ter uma característica Um pouco semelhante Ao que foi o Michael Chandler Ele é um cara Com background No wrestling Que apaixonou Pelo jogo de mãos Tem virado Um Nocauteador Visceral Ao longo da carreira E mais do que isso Assumiu Não sei se é por causa do formato Da cabeça também Mas ele Assumiu a figura De Homer Simpson Um cara que aguenta Lembra daquele episódio Que o Homer luta Contra o Tatum Que é o Mike Tyson Do universo dos Simpsons E ele fica só tomando pancada Na cabeça Até o cara cansar Só que o Mike Tyson Não cansa E ele praticamente Vai morrer lá E aí virou Meio o Justin Gates Isso Ele é um cara Que apanhava 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 E entrava no modo zumbi E ganhava de todo mundo Então assim Ele vai ter uma certa Semelhança ali Eu acho que Pra trocar Com o Gates Principalmente por conta Desse fator O queixo dele Ser muito duro Complica um pouco mais Fica um pouco mais Complicado Mas ao mesmo tempo Eu acho que ele é um cara Menos Digamos O Chandler Tem essa aura De infinalizável A gente viu inclusive A defesa de finalização dele Muito boa Ali contra o Charles Eu acho que aí Também seria um pouco menos No caso do Gates Então abriria um caminho Um pouco maior Por outro lado Eu acho o nível de dificuldade Assim Praticamente Idêntico A que foi a luta Contra o Chandler Ou seja O quão ameaçado O Charles foi O quão perto ele teve Até de perder essa luta Como teve A gente viu lá Eu vou ser sincero Eu achei que no primeiro round O Demi Rogliore ia entrar No meio ia parar a luta E ele não fez isso Teve um lance ali De ele tava de quatro apoios Mexendo a cabeça Que eu falei Ih cara vai parar É não Na hora que ele tava Ele não tava defendendo né cara Esse é o negócio Ele tá com quatro As pernas e as mãos no chão Com a cabeça exposta E aí acho que o Chandler Diminuiu um pouco o ritmo Né Isso acho que pode ter afetado E aí ele não Não mas ele teve Ele teve o espírito também De se jogar pra trás E fazer guarda Acho que foi isso que deu É uma sobrevida Primeiro ele tentou na perna Primeiro ele tentou ir na perna Se eu não me engano Você lembra Que ele tentou pegar Acho que se eu não me engano Com o braço esquerdo Tentar alçar A canela do Chandler Aí o Chandler meio que saiu Deu nele umas bombas E aí você tá correto Realmente ele se jogou pra trás E fez guarda E aí a luta acabou Não parando Então assim Foi um perrengasso E eu acredito que o nível De dificuldade De desafio vai ser por aí Então assim Não vai ter muita moleza Não vai falar Passou o pior Agora vem coisa mais fácil não André Passo pra você o seguinte Charles do Bronx Contra Dustin Poirier Charles do Bronx Versus Conor McGregor O que você acha Desses dois casamentos Quais são as melhores chances Do Charles Onde o Charles é favorito E onde ele não é Cara eu acho que Da luta Nesse top 4 aí Que você colocou né Goethe, Charles Poirier E McGregor Da luta Entre os quatro Eu acho que são Situações diferentes Contra o Goethe O Carrano falou aí Eu discordo de um ponto Eu acho que o Goethe É mais lento Que o Chandler E joga mais parado Eu acho que isso Favoreceria ao Charles Que mostrou né Que consegue derrubar Você viu Derrubou o Chandler Naquela situação E o Goethe mostrou Que pode ser finalizado Foi finalizado pelo Habib Agora contra o Poirier E McGregor Eu acho que Perigo em pé É maior Pro Charles Com o McGregor Porque tem Poder de nocaute Tem alcance E é o Conor A gente já conhece O jogo dele No chão Domínio do Charles Acho tranquilo Finalizar o McGregor Tranquilo não Mas acho Acho que a probabilidade É grande dele finalizar O McGregor Se a luta for pro chão O Poirier é um cara Mais completo Um cara que tem um box Bem alinhado Um cara que é bom de chão Eu acho que a luta Mais difícil pro Charles Seria contra o Dustin Poirier Mas eu vejo Assim, pau a pau Um faz frente pro outro Aí você pode ter Dez lutas Entre o Charles E o Poirier Por exemplo Que eu acho que é a luta Mais difícil E você pode ter Cinco vitórias Pra cada lado Entende? Eu vejo muito equilíbrio Nesses confrontos Eu acho que não tem Nenhum no topo Dessa categoria Que seja o cara Que vai falar assim Ah não, esse não dá Ou esse dá E até por isso Eu acho difícil A gente cravar Por exemplo Que o Charles Vai ser campeão Durante anos Que vai defender Esse cinturão Durante anos Não pelas qualidades dele Acho que é um cara Super completo E tá pronto Mas pelo equilíbrio Pelo nivelamento Pelo nivelamento No topo da montanha Não, eu concordo 100% com você Acho que Poirier E McGregor São lutas muito Muito duras Pro Charles Assim como era O Michael Chandler Acho que em pé Não é uma boa Pro Charles Nem o Poirier Nem o McGregor Porém, entretanto Todavia Nem o Poirier Nem o McGregor Tem o wrestling Do Michael Chandler E nem a defesa De finalização Se ele pegar As costas do McGregor Como ele pegou Do Chandler Ele bate Em 8 segundos É Um abraço Então a questão é O Charles do Bronx Tem um caminho Mais claro A ser explorado Do que contra O Chandler Tanto contra o Poirier Quanto o McGregor Porém, entretanto Todavia Engolir mão do McGregor No queixo E do Poirier Também é loucura Não dá Entendeu? Então é muito parelho Sem o Habib A gente perde De repente Aquele cara Que é um pouquinho Destacado Que consegue se impor Em qualquer tipo De adversário E essa é a pergunta Que o pessoal Está me fazendo muito Você acha que o Charles Vai ser um campeão longevo De ficar Anos e anos Jorge Sampierre Dez defesas De cinturão A minha resposta É Cara Eu aqui Eu sou Brutalista Eu sou Verdade Verdade não Porque verdade Nesse caso Não existe É a minha opinião Mas eu vou deixar O meu ponto de vista Aqui Você é verdadeiro No que você acredita É Eu não tenho muito filtro Eu não vou tentar agradar E dizer o que o pessoal Gostaria de ouvir Eu vou falar O meu ponto de vista É assim que eu trabalho Eu acho muito improvável Que o Charles Seja um campeão Desses que marque época De assim Mais de 5 defesas De cinturão Por quê? Porque é o histórico Da categoria Essa categoria Não tem ninguém Com 5 defesas De cinturão Na história Nem o Habib O cara que mais defendeu É o Habib E o Ben Henderson Com 3 defesas Por um motivo Porque tem 150 Cabeças nessa categoria É muita variável É muito cara Diferente É muito Numa noite ruim O cara Num casa contigo Já era Então pô O Charles Vai ter pela frente Um corredor De assassinos O corredor da morte É ou o McGregor Ou o Poirier É Justin Gate Meu amigo É depois Rafael dos Anjos Ou o Benio Dariush Tem o Islamahashev Entendeu? É só nego sinistro Entendeu? Ah o problema é o wrestling Porra vai ter o Islamahashev Ah tem a trocação Vai ter o Poirier Vai ter o McGregor Ah o lance é um wrestler Que com mão pesada Tem o Justin Gate Entendeu? É só luta ruim É só luta dura Uma atrás da outra Posso só fazer um registro? Nesse momento Nesse ponto da carreira Dos lutadores Eu acho que o Charles É favorito Contra esses quatro Que a gente colocou Que estão lá no topo Só para deixar registrado Acho que hoje Ele mostrou o poder De reação contra o Chandler Mostrou coração Mostrou resistência E mostrou habilidade E resiliência E o campeão não é à toa Você pode estar certo Pode ser que seja Pode ser que o Charles Vai vencer o Poirier Pode ser que o Charles Vai vencer o McGregor Não duvido disso Mas o feito dele Até agora Em si Já é monumental E pode ser que nessa corrida O Chandler faça mais uma Duas Lute de novo com o Charles E vença o Charles Esse é o equilíbrio Que a gente fala Pode ser O que o Charles Fez até agora Já é incrível Incrível Se ele perder Na próxima rodada Já é incrível O Rafael dos Anjos Perdeu na primeira defesa Para o Ed Alvarez Essa categoria É muito complicada Historicamente A rotatividade É muito Mas muito alta É difícil Porque é muita gente Concorrendo É o concurso público Para a faculdade de medicina O peso leve Não é comunicação na particular É medicina na pública Obrigado Esse é o peso leve Eu também fiz Não, mas aqui Eu também Nós três fizemos Nós três somos vagabundos Não se esconda Somos vagabundos Mas é isso Entendeu É muito complicado Ah Renato Você tá Você é o corvo Tá agorando o Charles Não é cara O Charles Eu torço pro Charles Vencer as próximas 50 lutas E se aposentar Como o maior lutador Da história do MMA Porém Tretando toda a vida Eu não apostaria nisso Porque É sinistro Olha pro top 10 Mas ali é complexo Não E vamos olhar pra todas as categorias Tirando o Shevchenko E a Amanda Nunes Você não tem muito Você tem o Camaru Que tá ali Que já bateu 4 Beleza Mas você olhar o restante Tem o Adesanya Que tá mais ou menos Mas o restante Tá tudo no mesmo Tá no mesmo balaio ali A triste verdade desse esporte É que salvo raríssimas exceções Olha quantos campeões passaram Desde que Pô Sei lá Desde 2011 Vamos pegar 10 anos atrás Quantos campeões passaram O John Jones Foi o cara que não perdeu Lá em cima Nenhuma vez Até agora E é um Assim Você tem obviamente A Amanda Que é muito dominante Ela não perdeu Depois que chegou também Isso é Bom que se diga Mas o Dimitri Johnson perdeu E eventualmente é isso né cara Você vai tendo pessoas Que vão Circulando Passando Passando E as vezes é um encaixe As vezes é um dia ruim E o John Jones Eu lembro muito bem Você lembra da luta Do Jones Quando o Sonnen Que ele quebrou o dedão do pé Que se o árbitro tivesse Segundos da derrota Ele tava segundos da derrota Ele teria perdido a luta Então assim Cara Esse é o esporte mais cruel Pra você Pra você planejar E falar assim Cara eu vou subir ali Vou ficar 10 aninha ali em cima No topo Cara É muito difícil Não É imprevisível E você tá Você tá a um soco Na ponta do queixo De perder o seu cinturão né É o jogo das margens As margens são muito apertadas E eu digo isso Pessoal Porque assim O Charles está sendo muito celebrado E corretamente O Charles merece toda a festa Toda a glória Todos os festejos possíveis Mas Se o Charles perder o cinturão Na próxima rodada Começar com aquele negócio De Ah não era tudo isso Ah não sei o que Deu sorte Porra não existe O cara depois de 28 lutas Foi campeão do mundo O que ele já fez Já é monstruoso Agora É Carrano Perguntinha aqui Charles do Bronx Próxima rodada Conor McGregor Vence o Dachampurier Charles do Bronx Conor McGregor Charles do Bronx Finaliza Conor McGregor E diz o seguinte Habib Venha para o pai Será que o russo Morde? Cara Eu acho que não Cara Não por causa do Assim Eu entendo Como Eu não sei se na próxima rodada Eu estou fazendo Cálculo mental aqui Porque assim Eu acho que A questão do Habib É isso É muito pessoal Ele não está Se sentindo à vontade Ele não quer E pronto E é uma mentalidade Diferente Acho que isso aí Já está muito claro Para todo mundo Que não é Aquela coceirinha Que todo lutador Tem para voltar E tal A gente está falando De um universo diferente Uma cultura Completamente diferente E de um indivíduo Que funciona De uma forma Que a gente não está Não é o nosso padrão Não é nada Que a gente está acostumado Então assim Eu não acho que Vá ser A, B, C ou D Sabe Se ele não se interessou Por uma revanche Contra o McGregor Que ele ia ganhar Literalmente Dezenas de milhões De dólares Que dava para ele Comprar a cidade natal De ele inteira O Cáucaso O Cáucaso inteiro E virar Entendeu? Resolver a vida De todas as pessoas Que ele conheceu Nem as pessoas Que ele ama Que ele gosta Que ele considera Todas as pessoas Que ele conheceu Na vida E assim Não vai ser Não acho que vai ser Só um desafio esportivo Que vai fazer isso Então assim Eu acho que ele precisa De tempo para mudar de ideia Se é que ele vai mudar de ideia Eu particularmente Acho que não Mas eu talvez 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 Se for um negócio Daqui a um ano e meio Dois anos E tal Vamos lá Vou jogar mais um Vou jogar mais um Para você concordar comigo Tá bom Venceu o Magrego Desculpa É Venceu o Magrego E na próxima O desafiante número um Depois do Magrego Venceu o Islam Mahashev E agora? E aí E aí sim Vai ter que pular no córner Bater nos córner também Para poder criar aquela Confusãozinha gostosa Sabe? Aquela confusão família Que é aquela coisa Que todo mundo ali E aí Aí eu acho que Tá vendo? Esse é o tipo de coisa Que eu acho que pode Porque é isso Como é que funciona A mentalidade do cara Então assim Não só Vamos supor Finalizou o Magrego E aí tipo Mano Humilha o Islam Sabe? Ele chega lá Faz parecer fácil O cara olhou e falou assim Cara isso não é nada Aí o Habib pode olhar E falar assim Vou entrar em modo Rock aqui Vou fazer meu treinamento Vou fazer a montagem musical Aqui tocando Eu acho que ele volta Desculpa Eu acho que ele volta Se acontece uma doideira dessa Para mim ele volta Só ganhando o Magrego Eu não sei Sinceridade Eu não acho que isso Seria motivação suficiente Mas no caso do Islam Talvez Porque é isso Tem aí um componente Diferente que eu acho Que dialoga mais Com a natureza do Habib Agora tem outro nomezinho aí Que não podemos descartar Vamos dizer que Nate Dias vence o Leon Edwards E fala assim Prefiro o Charles Do que o Usman O Charles vai ficar Muito feliz Bicho Nossa senhora Imagina Alguém ficaria chocado Do UFC Da Altair O Charles Com o Nate Dias Não De jeito nenhum Mas aí Esse é o caso Muitas vezes Quando há essas furadas De fila Houve muita reclamação E eu acho que agora Não haveria E eu entendo Aí seria um caso Que o Charles Seria bem favorito Exatamente Seria beneficiado Então provavelmente As pessoas Ficariam assim Não ok Dá mesmo Fura a fila aí Não tem problema não Se o André Não gosta de fantasia Eu vou forçar Por esse lado O André Imagina o seguinte O André Tem maior cara De apresentadora Do fantasia rapaz Você lembra Fernanda Aline Você viu Como o cara ficou É brincadeira Ele toma com moral Nenhuma Escolhemos amigos Estou aturando Isso todo dia Brincadeira Ele fala isso Porque ele está Léguas de distância Aqui de mim Querer ver ele Falar na minha frente Um negócio desse Já temos agora Uma ameaça De agressão física Você vê que o podcast Do Seu Esconde Está avançando rápido Mas deixa Deixa eu contar Mais uma fantasia Se Charles Dubronx O nome é Gregor Vence por aí Charles Dubronx Finaliza o McGregor Chama o Habib O Habib Morde a isca Charles Dubronx Finaliza o Habib E aí Dá para se aposentar Como um dos homens Mais ricos Da história O brasileiro Mais rico Da história do MMA Sem nenhuma dúvida Vencendo o McGregor E o Habib Mas e aí Está bom para aposentar Não precisa fazer nada O maior lutador Da história Não importa se ele derrota Se ele faz um Um feito desse Claro que não é fácil Mas a gente está falando De lutadores Do topo E de realidade Porque o Charles Hoje é o campeão Da categoria Então a gente brincava Disso há um tempo atrás Falava Fantasia Uma coisa Mas assim A gente está falando De uma coisa Que pode ser que aconteça E se acontecer É pound for pound O melhor lutador Do mundo Pode aposentar Tranquilo Porque ele não vai ter Mais nada Não vai ter ninguém Ele vai olhar No retrovisor E vai falar Já bati em todo mundo E aí depois faz Uma luta de boxe Com o Jake Paul É o melhor Mais rico Da história Dos esportes de combate Eu vou te falar Na porrada contra o Habib Eu sou mais o Charles Eu sou mais o Charles O problema É o Charles Ficar de costas No chão com o Habib Esse é o único problema Até o Charles Por cima com o Habib Eu sou mais o Charles E na porrada também O problema é ficar De costas com o Russo De costas ali Pé da grade É difícil É difícil Contra o Habib Sei não Esse sonho Começa a ficar Mais próximo Sem lutar Muito tempo É Uma coisa Que a gente Uma coisa Que a gente Brincava Começa a se desenhar E eu não duvidaria Não Não duvidaria Então o Charles Ele se posicionou De uma forma Ele está posicionado De uma forma Que ele está Na categoria Mais rentável Da história Do MMA Contemporâneo Dos caras Mais rentáveis Da história Do MMA Ainda que o Habib Não volte Para lutar É o nome dele Sendo jogado De um lado Para o outro Vocês acham Que o Habib O nome dele Vai circular Como nunca E aí pode ser Que a história Dele circule Mais E o cara Siga crescendo Agora Carrano Para a gente Terminar Tem uma outra Possibilidade Que não foi Ventilada Até agora Que você publicou Lá no Instagram Do sexto round Na coletiva De imprensa O Charles Disse que se sente Ainda como Peso pena Imagina Dar qualquer tipo De zebra E ele tenta ser O double champ Carrano Pegar o Volkanovski Ou o Brian Ortega Para mim ele é favorito É não E esse É claro que a gente Vai ter que ver Por mais que ele Se sinta ainda Como peso pena A gente viu Uma mudança De patamar Muito grande Esse nível De atuação Que o Charles Está tendo agora Como peso leve No UFC É bom citar isso Ele não teve Como peso pena Certo? Também porque Ele não chegou A Acho que a única Luta assim Desse nível Que ele chegou a fazer Foi contra o Frank Edgar Se eu não me engano Assim Para falar De um cara Que estava no auge Na época E tudo mais Então assim Mas a gente Obviamente vai partir Do pressuposto E do exemplo E da amostragem Mais próxima Que é Esses últimos anos Dele Que ele está voando Então eu também Acho que ele é muito favorito Cara O Alexander Volkanovski Ia ser Engraçado ver Já vai ser engraçado Ver o O Brian Ortega Que é um Bitelão Como dizem aqui Em Minas Gerais Lutando contra O Volkanovski Que é atarracado Baixinho e tal Contra o Charles Do Bronx Então ia ser um negócio Assim curiosíssimo E outra Com esse nível De Jiu Jitsu Que ele tem E principalmente Com esse peso Já está acostumado A lidar com as mãos Agora do pessoal De 70 quilos Gente que bate pesado Que tem muita força física Para poder Então às vezes Aquele jogo de A massa Que funcionaria Muito bem Já não vai ser tão Não vai se funcionar Tanto assim mais Porque o cara Já está Habituado Já está naquela Frequência ali Eu se fosse o Charles Se ele está olhando Também achei Eu fiquei surpreso Não vou mentir não Não esperava isso dele Mas fica de olho Já deu problema Uma vez Com o Ortega E Volkanovski Vai que dá outra Pois é Imagina o primeiro Duplo campeão brasileiro Imagina O tamanho Que ele ficaria E olha De novo Olha a posição Que ele está Ele está na posição Que ele pode Pode tentar Virar duplo campeão Do UFC Não dá para descartar isso Se acontece alguma coisa Algum problema Ele pode ter essa chance Ele está na posição Que ele pode pegar Meagrego Está na posição Que ele pode pegar Habib Está na posição Que pode pegar Nate Diaz Pode ser que tudo isso Dê errado Ele pegue Dustin Poirier Depois Justin Gaeth Pode Mas olha Quantas possibilidades Vem Com o cinturão Do mundo O cara Quase triplicou O número de seguidores No Instagram Em um dia Olha só O quanto muda Como a vida Chega A vida profissional Chega Em um outro patamar Mas é isso Impressionante E que bom Que o árbitro Não interrompeu No primeiro round De forma Vale Depositar Um cinquinho Cai Porque o árbitro Se fosse um outro Menos experiente Poderia se precipitar E encerrar Quem sabe E como E como pagamento Foi retribuído Com uma cinturãozada Na bola direita Tu acabou com o meu abraço Da cobrinha André Tu acabou com o meu abraço Da cobrinha Então edita Então não põe Então não põe Essa pano Vamos encerrar O nosso podcast Eu sei que o Carrano Vai no improviso Pensar em outro Abraço da cobrinha Em 30 segundos Mas é isso Coitado Vai ferrar ele Meu querido Carrano Um grande abraço Para você Quero saber Se temos um novo Abraço da cobrinha Mandar para o André Eu ia mandar Tanto para o Charles Porque Embora ele seja campeão Ele pagou O árbitro Que ajudou ele Na próxima rodada Já venha com dois Porque sabe Que o André É o famoso Empata foda Então é o seguinte Vamos mandar um abraço Para o Pachequinho E o Charles do Bronx Também Um abraço Tchau Agora você se deu mal Porque não era para ele Meu querido André Um grande abraço Para você E por favor Revele o abraço Do Pachequinho Da semana Então Eu estou ansioso Para ver o Charles do Bronx No Flow Podcast Novamente Que ele vai voltar lá Com o cinturão Mas o meu abraço Do Pachequinho Vai para o André Sergipano Para o meu chará André Sergipano Que muito se falou Da lesão Pô Será que que quebrou Será que não quebrou Será que o Jacaré Vai aposentar Não vai aposentar Mas a gente tem que virar O foco Para o Sergipano E exaltar O que ele fez Com o Ronaldo Jacaré Gente A gente está vendo aqui Uma passagem de bastão Clara Um garoto grande Para peso médio Já é a terceira Vitória seguida Na organização Se não me engano Terceira ou quarta Então Parabéns ao André Sergipano Garoto na dele Mineiro Poucas palavras Mas repito Um cara grande Para peso médio Com o cara em pé Tem uma trocação decente Um chão de alto nível Vide O que ele fez com o Ronaldo Jacaré Aqui há Quarenta e poucos anos Fim de trajetória Querendo ou não É o Ronaldo Jacaré Você finalizar O Ronaldo Jacaré Quebrar o braço Do Jacaré Do jeito que foi Tem que levantar A bola do garoto Que vai dar trabalho Nessa categoria Beijo para todo mundo É verdade Um grande abraço A todos que estão nos escutando Os membros do canal E também lembrando Que você pode escutar O podcast Sexto Round No Spotify No Google Podcast E no Apple Podcast E antes de terminar Fazer aqui uma pequena homenagem Ao nosso companheiro O nosso colega Fernando Henrique Que para quem não sabe Ou não lembra Foi o programador Não foi o primeiro programador Mas foi o segundo programador Do site do SextoRound.com.br Foi o cara que fez Por exemplo O fórum do Sexto Round E aquelas melhorias técnicas Foram todas feitas Pelo Fernando Henrique Que também era Colunista do site O Fernando apesar de ser programador Apesar não Estranho dizer isso Ele era programador Mas ele escrevia muito bem Que o Fernando Lia muito Gostava de literatura E consequentemente Escrevia muito bem O Fernando Henrique Era colunista Do Sexto Round Ele fazia a coluna Do Flashback Em que ele acompanhava O MMA Desde os primórdios Treinava a luta livre também E ele lembrava Lutas interessantes Do passado Tanto que a capa dele A foto dele Como colunista Era em preto e branco Porque ele lembrava Lutas do passado E o Fernando Henrique Infelizmente faleceu Semana passada Teve complicações Com Covid Teve problemas No hospital também E acabou falecendo Deixando Três filhos pequenos Então Muito triste Eu gostaria de fazer Uma pequena homenagem A um parceiro Que fez parte Da construção Da trajetória Do Sexto Round Que Deus o tenha E que ela possa desejar O mínimo de conforto A família Do Fernando Henrique É isso pessoal Grande abraço E até a próxima Tchau 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 Obrigado.